Fala meus amigos, e aí tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui tio Pio na área. Vou fazer uma dica rápida aí de Stalker 2, joguinho legalzinho que lançou ontem. Tá algum problema que, como todo jogador de RPG, a gente gosta de carregar coisas pra poder vender na trade, né? Stalker Drones funciona um pouquinho diferente. Ele, o trade dele não aceita itens que estão quebrados, itens que estão com os escudinhos vermelhos deles, né? Então, tive um problema aí de não conseguir carregar mais nada, né? E fui armazenando no meu baú lá todos os itens que eu achava que iria vender mais pra frente, né? Aqui ó, todos os meus itens que eu acabei jogando no chão, porque, cara, é muito item, entendeu? E o jogo você enche o teu inventário muito fácil, você não consegue carregar mais os itens, né? Então, eu vim aqui no meu baúzinho aqui e andei pegando todos os itens que estavam quebrados, né? Os únicos que eu mantenho no meu baú são os amarelinhos, que esses ainda dão condição de reparo, né? E os itens que estão no chão aqui são os itens quebrados aí que eu andei coletando dos nossos inimigos aí que a gente vai derrubando, né? Além do que, eu achei que o Stalker, ele é muito fácil com a questão dos inimigos, porque... Cara, eles aparecem de forma aleatória no mapa aí, não tem muito uma lógica. Você tá andando, dali a pouco aparece três pessoas pra te matar, mas aparentemente não tem nem da onde eles terem vindo. Então aqui ó, carreguei meu personagem aqui. Podem ver que os itens vermelhos estão todos aqui, eu vou jogar um aqui pra diminuir um pouco meu peso pra eu poder carregar, pra poder andar. Saiu de vermelho meu... Meu pezinho ali, eu posso caminhar um pouquinho mais lento, a estamina drena de forma mais rápida, mas ainda consigo andar. Só mostrar aqui no trade aqui, que ele não aceita esses itens que tem esse escudo vermelho, né? Eu pego aqui ó, item vermelho, eu posso tentar da forma que eu imaginar. Ele não vende. Posso colocar aqui meu sniper aqui. Que ele faz a venda normal. Claro que não vou vender meu sniper não, porque, né? Ganhei ele de forma honesta. Então beleza. Joguei aqui meus itens. E o que acontece? O stalker, mesmo que você salva, dê reload, que você faça qualquer coisa no jogo, os itens que você descarta no chão sempre estarão aqui. Então, imagina, você faz aqui tua casinha aqui, você enche ela de item aqui, demora até pra carregar pra poder jogar. Aí uma solução que eu achei que é um paliativo, que eu acabei descobrindo que eu quase que tropecei em cima dele. Eu vim até aqui na saída, tem essa aguinha aqui ó. Uma poça de água, né? Até, cara, muito bem feita essa pocinha de água, hein? Olha aí. Tá, aqui eu abro meu inventário. E o que que eu vou fazer? Eu vou descartar os itens aqui. Olha lá, ó. Jogo os itens aqui. Posso jogar eles. Vamos jogar todos os itens aqui. Vamos jogar todos os vermelhinhos. Beleza, não sobrou mais nenhum. Então eu posso vir aqui, fechar meu inventário. E galera, aí ó, magicamente os itens somem, ó. Então essa poça aqui é uma poça com ligação com o buraco negro. Não me perguntem como, não me perguntem por quê. Só sei que funciona. Beleza, rapaziada? Essa é uma dica aí que eu gostaria de trazer. Rápido. E de acordo com o que a gente vai aprendendo, explorando o Stalker aí, a gente vai aprendendo coisas novas e trazemos aí pra você novidades desse joguinho, beleza? Muito obrigado. Excelente dia pra vocês e um grande abraço. Valeu!